Você já ouviu falar do conceito do Lifestyle Business? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que ele quer dizer. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E o meu objetivo é te ajudar a viver uma vida exponencial. Então, o Lifestyle Business nada mais é do que você criar um negócio que acompanha o seu estilo de vida. Então, geralmente, são negócios digitais, negócios online, que te permitam trabalhar com muito mais flexibilidade, com muito mais liberdade, com independência geográfica, porque assim você consegue viajar o mundo tocando o seu projeto do seu laptop e de uma boa conexão de Wi-Fi. Então é um conceito muito conhecido com a galera nômade digital, que já vem implementando esse estilo de vida de uma maneira muito legal. e não é apenas viagens, né? Você precisa ter um negócio em paralelo que sustente o seu estilo de vida. Então, basicamente, é quando você muda o enfoque do negócio, né? Em vez de você ter mais prioridade na lucratividade em si, você bota um enfoque maior no seu estilo de vida. Então, é mais importante você ter um estilo de vida legal, onde o seu negócio consiga proporcioná-lo e não o inverso, né? Que você tenha um negócio e te dê dinheiro para depois você conseguir investir no seu estilo de vida. Então, esse desequilíbrio aí, onde o estilo de vida vem antes, é fundamental para que você estruture o negócio que respeite aquilo que é importante para o seu estilo de vida. Os valores que você busca, aquilo que você quer conquistar. Então, hoje eu tenho dois Lifestyle Business, né? Que é o Lifestyle Hacking, onde eu ajudo indivíduos a reinventarem sua carreira, reinventarem o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E isso eu faço através de cursos online, de processos individuais, de coaching e mentorias, né? Tudo online, grupos de mentoria, em breve livros, faço palestras aí pelo mundo, crio muito conteúdo, então tudo que eu faço, de certa forma, tem em consideração o meu estilo de vida. Onde eu preciso de liberdade total, liberdade geográfica, liberdade financeira. Sim, eu preciso ganhar dinheiro com isso tudo para me sustentar, né? E sustentar as minhas sonhas. Liberdade corporativa, que hoje em dia não faz mais sentido para mim voltar para dentro de uma empresa e ter o que eu já tive antes, quando eu era diretor lá da L'Oreal, onde fiquei 10 anos, legalgando a carreira corporativa. Hoje, para mim, outros valores mais conectados com a liberdade, com o meu crescimento contínuo, com a exploração, né? São outros valores aí que eu busco. E um negócio desse, com bastante flexibilidade, me permite viajar trabalhando no laptop, conhecer novas culturas, aprender novas coisas que eu estou sempre estudando, seja marketing digital, empreendedorismo, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, life hacking, essas áreas todas eu vou me inspirando e formatando de uma maneira que eu consiga entregar através dos meus cursos, através dos meus conteúdos. E isso, para mim, é muito enriquecedor, porque quando eu crio um vídeo desse aqui, por exemplo, eu estudo bastante sobre o assunto para trazer sempre elementos bem relevantes e novos para o seu entendimento. Esse negócio, ele está 100% conectado com aquilo que é importante para mim em termos de valor. Outras coisas, amor e paixão, né? São valores importantes. E isso daqui é retratado através do impacto que eu causo com o negócio, porque eu tenho o objetivo aí de transformar a vida de milhares de pessoas, né? Primeiro no Brasil, depois de levar isso para o mundo. Então, esse impacto, esse amor, essa paixão que eu boto no negócio é muito importante para me manter firme, forte e resiliente aí no dia a dia. Passou um cachorro voador ali, não deu para continuar, mas vamos lá. E outro valor muito legal para mim é a questão da minha saúde e vitalidade. Então, esse negócio hoje, eu não preciso chegar no escritório 9 horas da manhã, sair às 5, 6 ou até às 9, 10, como eu saía antes lá na L'Oreal, pegada frenética. Quero work alcoólico. Hoje eu consigo ter um ritual matinal, onde eu acordo 5, 5 e meia, e vou até 9, 10 horas, às vezes, só cuidando do meu corpo, das minhas saúdes, né? Corporal, mental, espiritual, tenho aí, para quem não conhece o meu ritual, ele tem um monte de coisa, eu vou botar o link aqui para o vídeo para você dar uma olhada também. Mas isso tudo me permite cuidar da minha saúde, do meu nível de energia, da minha vitalidade, de uma forma que talvez um outro emprego, né? O que eu já tive anteriormente, não me permitia, porque tinha que acordar muito cedo, pegar trânsito, pegar transporte e tal. Então, hoje o trabalho de casa, de um café, de um co-working, de qualquer lugar que tenha internet, ou se não tiver o Wi-Fi, eu espelho o 4G do meu celular também. Então, hoje eu consigo, literalmente, trabalhar de praticamente todos os lugares do mundo. Quando eu vou para uma ilha, ou vou para uma montanha muito distante da civilização, às vezes eu não consigo conexão, mas continuo trabalhando offline. Então, esse negócio é um lifestyle business, que me permite ter essa flexibilidade total. Outro valor que eu tenho também é espiritualidade, expansão da consciência, e através dos assuntos que eu estudo, através dos tópicos que eu trago, também eu consigo exercitar isso. Porque eu falo muito de meditação, de yoga, de experiências com medicinas da floresta. Então, isso tudo também, através dessa minha constante experimentação, né? Do meu próprio corpo, do meu laboratório, através dos conceitos do life hacking, eu trago o envelope também de maneira prática, simples e clara para a galera que me segue, para a minha audiência e tal. Então, isso tudo, para resumir, é quando você consegue envelopar um negócio de uma forma que esteja 100% conectado com os seus valores, com aquilo que é importante para você, que compõe o seu estilo de vida, né? Que compõe a vida ideal que você quer construir e desenhar para ti. Então, esse é um lifestyle business, né? A mesma coisa que a Thaísa, minha companheira, que ela antes trabalhava em grandes empresas também, multinacional, IBM, FMC e tal. Quando ela largou, ela ficou um momento, um período ali para se descobrir, ter mais clareza do seu propósito, do seu why, né? Do seu porquê. E depois ela criou um lifestyle business para me acompanhar também nessa mesma pegada. Porque quando você está em casal, é muito importante que tenha esse alinhamento de estilo de vida. Porque senão pode ter um descolamento grande. Se ela continuasse trabalhando em empresa, né? De 9 a 5 e tal, no modelo mais tradicional, todo esse estilo de vida que eu estava construindo, não poderia ser acompanhado por ela. E como é mais importante o nosso relacionamento, a nossa parceria, a gente tomou decisões juntos aí, para que ela desenvolvesse também o projeto dela. E hoje é um projeto lindo, que está crescendo absurdamente, que é o Bora Morar Fora, onde ela ajuda outros brasileiros a morar fora do Brasil e realizar esse sonho com mais planejamento, mais consciência, mais preparação. E eu dou total suporte, trabalho com ela nesse projeto também. E isso nos permite tocar esses projetos, criar conteúdo, gerar coisa positiva aí para os outros, de qualquer lugar do mundo, sustentando sempre o nosso estilo de vida que vem em primeiro lugar. Óbvio que ganhar dinheiro é importante, sim. Não você aqui, naive, inocente de falar, não, não é importante. Você precisa da sua independência financeira, você precisa não ter dor de cabeça em pagar as suas contas, porque senão é muito difícil você gerar valor para a sociedade, né? Trabalhar com impacto. Você precisa estar com a pirâmide de Maslow ali na base resolvida. Então, uma vez que você resolve isso daí, fica muito mais fácil de você chegar à autorealização, né? Self-actualization, que é lá na ponta. Então, para resumir, isso daqui que é um lifestyle business, espero que você se sinta inspirado e começar a se questionar para, de repente, montar um projeto que te permita viver os seus sonhos de maneira muito mais alinhada com aquilo que é importante para você. E você pare de viver os sonhos dos outros e viva o seu. E o lifestyle business é uma forma muito poderosa de você conseguir traçar o seu próprio caminho. Então é isso, espero que tenha curtido essa mensagem aqui, nesse pico animal no Rio de Janeiro. Já estamos viajando para o próximo pico, vamos para o Panamá, depois Costa Rica, depois temos uma viagem linda no meio do ano também para a Califórnia, para o Havaí. Então é isso, quando você tem essa flexibilidade, você consegue planejar e estruturar a sua vida baseado em experiências únicas e naquilo que realmente vai fazer a diferença para você lá no final da vida. Você vai ter conteúdo para contar para os seus netos, botar a molecada no colo e falar eu vivi isso, eu fiz isso e tal. Então o lifestyle business vai te proporcionar isso daí. Então se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo para uma galera. E se você gosta desse estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, arroba Yamp Eboard, porque eu venho falando muito dessa minha vida através de hacks diários, no Stories, eu faço lives também para tirar todas as suas dúvidas. Se você quer conhecer um pouquinho mais de histórias de outros Lifehackers, eu tenho um podcast, que é o Lifehacker Talks, que você pode encontrar lá no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, no Stitcher, está praticamente em todas as plataformas aí e lá você vai acompanhar a história dessas pessoas e como que elas fizeram a sua própria reinvenção de maneira muito prática, você vai tirar vários insights aí para a sua vida. E não deixe de ver esses outros vídeos aqui no canal, porque eu venho criando vídeos diários para te ajudar nessa sua reinvenção, para viver uma vida exponencial, com muito mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho